Onde eu ia pousar, nos braços do meu amor, com quem? A história de José Rico é uma história bastante comum entre pessoas aspirantes a glória pela via musical. Nasceu pobre, comeu o pão que o diabo amassou. Passou por perrengues até trocar o Paraná, onde se criou pela capital paulista. Por favor, você pode me explicar onde é que é o hotel que dorme os artistas? Isso, chegamos lá em Júlio, hein? Obrigado. Aqui conheceu Romeu, que virou milionário, o seu grande parceiro, com quem logo gravou para o selo Continental Chantecler em 1973. Algumas músicas que rapidamente ganharam o gosto popular, entre as quais De Longe Também Se Ama, dele e de Jair Silva Cabral, e Paraná Querido, de Paulinho Gama e Goiá. Paraná Querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, para que você receba todo o nosso conteúdo, nossos vídeos, todo dia tem vídeo para você. Então você se inscreve, aciona o sininho e você vai receber as nossas recomendações. Outra coisa, compartilhe com os familiares, com os amigos, compartilha porque isso ajuda muito o nosso canal HM História aos Montes, está certo? E também comenta aqui embaixo, faça sua homenagem ao seu artista aqui, ao Zé Rico, ao Milionário, ao Sertanejo, ao Modão, ok? Então eu conto com você e dê seu like, hein? Um grande abraço e vamos de história, vamos lá! O coração do pernambucano José Rico falhou e seus fãs emurdeceram, tristeza enorme de canto a canto do país. Por décadas, Zé formou parceria com o mineiro milionário, de batismo Romeu Januário de Matos. A dupla vendeu milhões de discos no Brasil e no exterior. Os dois fizeram sucesso até na China. Rico e milionário eram na convivência em comum, que nem cão e gato. Muito diferentes entre si, brigavam à toa, como se gostassem disso. Tanto que comumente subiam ao palco irritados, nervosos, sem se preocuparem com o que os fãs pudessem eventualmente achar. A dupla milionária José Rico, separada algumas vezes em decorrência das brigas, fez parte da penúltima leva de caipiras em disco. A primeira fase sertaneja teve início com o tieteense Cornélio Pires, que entre 1929 e 1930 produziu, de modo independente, vale ressaltar, 52 discos de 78 voltas. A segunda fase começa lá pelos anos de 1950 e vai até o começo de 1960, quando a dupla Léo Canhoto e Robertinho, que nós temos vídeo aqui no canal dessa dupla, está imperdível os vídeos, viu? Você precisa assistir e compartilhar, hein? Quando acabar isso aqui, tá certo? Ao modo dos cowboys americanos, passa a fazer sucesso cantando a moda country, com acompanhamento de guitarras. E hoje é o que se vê por aí. A história de José Rico é uma história bastante comum entre pessoas aspirantes à glória pela via musical. Nasceu pobre e esse aí nasceu pobre mesmo, viu? Comeu o pão que o diabo amassou, pode ter certeza. Passou por perrengues, como diz aí o título do nosso vídeo. Até trocar, ele trocou o Paraná, o estado do Paraná. Diariamente chega a São Paulo. Onde ele se criou pela capital paulista, para ir para São Paulo. Lembrando que ele nasceu em São José do Belmonte, Pernambuco, tá certo? Terra boa! E foi lá em São Paulo que ele conheceu o quem? O Romeu, que virou milionário. O seu grande parceiro, com quem logo ele gravou para o selo Continental Chanteclerc. Em 1973. E foram algumas músicas que rapidamente ganharam, viu? Foi ligeiro. O povo gostou de primeira. Entre as quais nós temos aí. Todo mundo conhece. De longe também se ama. Dele e de Jair Silva Cabral e Paraná querido. Eita, música boa! De Paulinho Gama e Goiá. O que é a estrada da vida? Vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser... Tem seu amor distante. Que gosto que pode... Sente aqui comigo no sofá. E vamos conversar. É hora de... Abrir... Na tua vida. Caminhar o teu caminho. Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso... Estou escrevendo esta carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Quebrei a dança da amargura Atirei seus dedaços ao vento Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida Eu sou tropeiro e adoro as da vida Lembrança porque não foge de mim Ajude a arrancar do... Vou correndo e não posso parar Primeiro... Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Quero descer sua esperança Luz, consolo e verdade Que espera a ser alcança Paz e amor Eu sou tropeiro e adoro as da amargura Eu sou tropeiro e adoro as da amargura